A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência. Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão e tocou em sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e voltando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te curou, vá em paz e fica curada da tua doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, tua filha morreu. Porque ainda incomodaram o mestre, Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, tali, tacum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. E mandou dar de comer à menina. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Existem algumas figuras importantes nesses dois milagres que ouvimos hoje e no milagre anterior que foi objeto de nossa meditação ontem. É o fato dos discípulos estarem perto e observarem. E observarem aquilo que acontece. É como se esses milagres fossem feitos para os discípulos aprenderem. Para descobrirem a força da fé. Esse diálogo de Jesus, quem me tocou, mas afinal de contas, nessa multidão toda, alguém está empurrando para lá e para cá. Mas Jesus quer ensiná-los que existe alguma coisa diferente. É a fé, a comunhão profunda entre a pessoa que pede e aquele que pode efetivamente trazer a cura, a salvação, a mudança da vida que é Jesus Cristo, que é Deus verdadeiro. Queremos pedir a nosso Senhor para viver essa palavra, esta profunda experiência da fé. Jesus Cristo, aceito, acolhido, reconhecido como Salvador, como Senhor de nossas vidas. E que a palavra dEle, dita ao chefe da sinagoga, chegue também ao nosso coração. Fique tranquilo, basta a fé. É palavra de vida eterna. Fique tranquilo, basta a fé.